Tá com voz de sono Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel me estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de soma, domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei